Vê lá se agora funcionas bem, ok? Olá pessoal, eu hoje trago-vos um vídeo um bocadinho diferente. Venho falar-vos sobre o meu piercing na língua, que cuidados devem ter, dicas para vos ajudar a ultrapassar a fase de recuperação, onde fazer, etc. Então, para começar... Não, o quê? O que é que eu quero dizer? Eu sempre gostei muito piercings, no geral, e especificamente piercings na língua, e sempre quis fazer, só que, tendo em conta que os meus pais detestam, eu sempre evitei, só para não estar a arranjar um pretexto de confronto, basicamente. Quando eu fiz 18 anos, disse à minha mãe que ia fazer um piercing na língua, como prenda de mim para mim, e eles detestam tanto que a minha mãe disse-me que preferia que eu fizesse uma tatuagem a um piercing. Portanto, eu fiz uma tatuagem, que é a que eu tenho na perna, pera, que eu vou-vos mostrar. Que é esta aqui. E pronto, fiz a tatuagem, e... e o quê? Ah, fiz a tatuagem e adiei, então, a questão do piercing na língua. Acabei por fazer 4 anos depois, porque eu sempre quis, eu gosto, é uma coisa que não faz mal a ninguém, não tem problema nenhum, então, eu decidi fazer. Depois de eu decidir fazer o piercing na língua, foi a altura de decidir onde é que eu faria, em que loja de piercings é que eu faria. E como uma amiga minha tinha feito o dela há uns meses, há um ano, não sei, ela aconselhou-me a loja em que ela fez, porque gosta muito deles, disse-me que aquilo, em termos de condições, tinha tudo o que era necessário, e pronto, que eram pessoas muito profissionais. Eu, de facto, confirmei isso, e fiz o piercing na Triparte, em Lisboa. Gostei muito do atendimento, eles são muito atenciosos, são muito cuidadosos com os clientes, e eu gostei muito disso. Eu, quando paguei pelo piercing, estava incluído também um antissético oral, para irmos pôr-nos nos primeiros, durante o primeiro mês. Basicamente ajuda a cicatrizar, e ajuda também na higiene, na higiene oral. Eu já sabia que ia estar alguns dias sem conseguir falar muito bem, ia estar alguns dias com a língua inchada, portanto, eu fiz questão de fazer o piercing numa altura em que eu sabia que não houve dia problema em não falar. Eu trabalho com atendimento ao público, portanto, não poderia propriamente ir trabalhar a falar à espinha de massa com um trambolho na boca, em vez de língua. Portanto, eu aproveitei umas férias que tive para fazer o piercing. Eu fiz no sábado anterior à Páscoa, isso não foi muito inteligente, porque depois Páscoa com almoços de família e petiscos e não sei o quê, estava toda a gente a comer, e ia ou não. Mas pronto, fiz no sábado anterior à Páscoa, e se calhar agora vou começar com a mesma questão do... Não, primeiro vou contar-vos como é que foi fazer o piercing. Pronto, eu marquei então, marquei a data e a hora para fazer o piercing, apareci lá, fiz o piercing. Disseram-me que aquilo não doía nada, mas a mim doeu-me. Epá, não sei. Supostamente, há uma leve anestesia, ok, na língua. Basicamente, põe tipo uma anestesia em gel numas compressas, põe por cima e por baixo da língua, e é suposto nós pressionarmos com os dentes, mas disseram para eu não pressionar, foi-me dito para eu não pressionar com muita força, porque como o anestesiava, às vezes as pessoas perdiam a noção e faziam força a mais. Então eu acho que fiz força a menos para compensar, e se calhar não estava tão anestesiada quanto poderia, e então doeu-me um pouco a fazer. Eu senti a agulha a perfurar, e doeu-me, mas não foi uma dor assim, também nada insuportável, nada por aí além. A seguir, ela pôs-me um piercing, enroscou a bolinha, e aí fui eu à minha vida. A primeira coisa que eu fiz foi comer um calipo, logo a seguir, e acreditem, foi uma tarefa muito complicada, porque eu tinha tipo uma coisa gigante na boca, uma barra enorme, porque tem que ser para a língua ter espaço para enchar, portanto eu estava com uma barra enorme na boca, a tentar comer um gelado, tipo, que não é à colher, aquilo que tem que se pôr na boca, e chupar ou lamber, enfim, chamem-lhe o que quiserem. E então, não deu muito jeito, mas eu lá consegui fazer aquilo, e pronto, foi assim, a primeira coisa que eu comi, logo a seguir. Pronto, e aconselharam logo a comer muitos gelados, não ingerir nada quente, que nesses dias quentes eu teria que estar à base de gelados. Gelados, sopas, batidos, pronto, desde que não fosse quente, nem sólido, não haveria assim problema. O que é que eu quero dizer mais? É suposto que nós na primeira, segunda semana, não comermos assim nada sólido, porque simplesmente não se aguenta com a língua, supostamente. eu ao fim de nem uma semana já estava a conseguir comer mais ou menos, claro que com muitos cuidados, muito menos do que o habitual, porque ficava com a língua muito cansada, muito dorida, quando comia muito, e então, pronto, tive que ser um bocadinho mais moderada, e mais calminha nas refeições. Em relação aos primeiros dias após fazer o piercing, para mim foram infernais, porque a minha língua inchou para o dobro do tamanho, eu vou deixar no blog fotos de como estava a minha língua para ir no segundo ou no terceiro dia, estava mesmo bem inchada, e, portanto, eu não conseguia, claro, comer, não conseguia falar, o próprio salivar e engolir saliva dói, porque, pronto, a língua faz, é um músculo e está sempre em movimento, portanto, há uma dorzinha constante, e, foi muito mal. Eu acordava de manhã cheia de dores, e nas três primeiros, nos dois ou três primeiros dias, primeiras manhãs, eu só queria tirar o piercing, eu já estava à parte, sabe, ok, eu não aguento esta dor, eu vou tirar isso, mas eu fui forte, eu aguentei. Eventualmente a dor passou, melhorou, e foram esses os primeiros dias. Como eu disse, ao fim de uma semana já estava a conseguir comer, mais ou menos, e, e pronto, a partir daí foi uma evolução normal, eu tentava não abusar muito de, de comer, e dos movimentos da língua, para não magoar, e para não atrapalhar a cicatrização. Tive muito cuidado com a higiene, com a minha higiene oral, lavava muito, muitas vezes os dentes, bochechava com elixir, pronto, coisas assim. Ah, e sempre com um cotonete, com elixir, fazia uma limpezazinha à volta do piercing e do furo, pronto, sem fazer muita pressão, basicamente, foi isso. Vai ter cuidado com a higiene, não andar a brincar com o piercing, não, porque isso vai estragar os dentes, vão criar maus hábitos, e vai dificultar muito mais a cicatrização, e comer muitos gelados, e muitas coisas frias para acalmar a dor, e aliviar o inchaço. Eu acho que me estou a lembrar de quase tudo o que tenho a dizer, no entanto, se houver outras coisas que eu me lembro depois do vídeo, eu vou deixar num post no blog tudo escrito, juntamente com os tópicos destas dicas, portanto, qualquer coisa importante que esteja aqui a falhar, eu depois prometo que me lembro, às vezes demora, mas eu lembro. Em relação aos piercings em si, nós começamos com uma barra muito grande, para que a língua possa enchechar na tal primeira semana, enfim, depende de uma semana, duas semanas, para que a língua possa enchechar, sem que o piercing fique enterrado na língua, nem nada disso, ok? Portanto, tem mesmo que ser uma coisa um pouco grande, e desconfortável, demora um pouquinho até nos habituarmos, mas depois já não faz diferença. Para fazer a troca de barra, disseram que teria que ser um mês depois de eu fazer o piercing, eu só troquei quase dois meses depois, porque não tive tempo de ir lá antes, então andei quase dois meses com aquela barra gigante, mas eu também já estava tão habituada, que não me incomodava assim tanto. No entanto, agora pronto, já tenho uma barra bem mais pequena, e se calhar se trocasse para outra, já me faria muito mais confusão. Eu tenho aqui os piercings, para vos mostrar, e vou vos mostrar como é que podem trocar o piercing, e também a comparação do tamanho das barras. Ah, só uma história engraçada. Já me tinham avisado que, muito possivelmente, eu iria engolir as bolinhas do piercing, porque, pronto, vai desenroscando e tal, e, já, eu já engoli a minha primeira bolinha, foi anteontem, ontem, anteontem, ontem, quando é que foi? Já, eu engoli a minha primeira bolinha anteontem, eu senti uma coisa muito estranha na língua, tipo, alguma coisa a mexer-se no furo, e então era o piercing a andar para baixo e para cima, porque a bolinha não estava lá a mantê-lo no sítio, eu não dei por ela, não dei por engolir a bolinha, só sei que ela já foi, há de sair, não é? Mas, pronto. Eu vou aproximar-me para vos mostrar os piercings que tenho, e como é que podem trocar. Eu não sei se a luz está muito boa, espero que vocês vão ver bem, desculpem qualquer coisinha. Pronto, então eu vou vos mostrar, este é o piercing que eu tenho agora, portanto, isto aqui é a barra original, espero que consigam ver, ela está sem uma bolinha, porque, pronto, depois de eu ter engolido a outra, eu tive que pôr alguma, e então, tirei deste. Ah, sim, eu também sou muito esperta, mesmo, podia ter feito logo isto. Pronto, isto é um piercing assim, em silicone meio arrocheado, e esta, e esta é a tal, a tal barra original, ok? A primeira. Agora vou mostrar-vos, então, como trocar o piercing, e vou aproveitar para vos mostrar a comparação das duas barras. Então, basicamente, o que tenho que fazer, eu vou olhar aqui para o ecrã, porque eu não tenho espelho, basicamente, o que fazem é, pôr a língua para fora, um, e desenroscam a bolinha de cima, tiram o piercing por baixo, e basicamente é isso, e depois para pôr, põem por baixo, enroscam a bolinha, e está feito. Então, bora lá. Ah, convém fazer isso com as mãos limpas, não é? Escorrega um bocadinho. Pronto, então, deixa eu cá para usar isto, Ficam assim com um buraquinho muito discreto na língua, e depois já vos vai fazer a impressão de estarem sem piercing. Vou vos mostrar aqui a comparação das duas barras. Eu acho que conseguem perceber, não conseguem. Isto é tão difícil. A diferença de tamanho das... Põe-te para baixo. Pronto, esta é a diferença de tamanho das... das barras. Ok? Quero aças. Eu vou pôr esta grande, para vocês verem quão gigante ela é. Porra. Ok, eu a falar com isto já falo, tipo, mal. Mas, já, é boé da grande. Quase que me bate no nariz. No nariz. No nariz. No nariz. Pronto, certifiquem sempre de que enrolam bem. Enrolam? Certifiquem sempre de que enroscam bem, para não fazerem como eu andarem a engolir bolinhas de aço cirúrgico. E pronto, foi este o vídeo. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil, talvez. E se tiverem alguma dúvida, alguma questão a colocar, ou algum comentário a fazer, podem fazê-lo no vídeo, no blog, por e-mail, no Facebook, como quiserem. Podem seguir-nos nesses sítios todos também, subscrever aqui ao canal, e gostar do vídeo, e se gostaram, porque diz-nos muito, nós gostamos muito de saber essas coisas, ok? E se tiverem sugestões para outros vídeos, força. tchau, até a próxima. Não. Não, não. Para, olho. O que é que estás a fazer? Até a próxima. Ok, acho que fica fixe. Tchau. Tchau.